Um dia esse cara ainda vai ser devorado por alguém, mano. Por alguém não, por algum bicho. Ou por um Murphy. Não o seu mais talentoso, eu estou tentando capturar a graça dos cavalos aqui há semanas. Só que os bichos não conseguem me. Ah. Isso é um pinto de pinto de silver. Eu sei. Maravilha. Não vai chegar em algum lugar perto de mim, claro. Ele pode sentir a minha estupidez. Como se eu fornecer ele? Isso pode ajudar. Você pode se preocupar? Eu me sinto como um brilhante. Claro. Espere aqui. Eu ia falar isso, mano. Dessa vez ele não tem como ser devorado, né, mano? Vamos lá, assar uns cavalos. Quer dizer... É bem capaz de ele ser atacado por bandidos agora. Entendeu? Só porque dessa vez ele não corre risco de ser devorado por nenhum animal. Dessa vez vai surgir o... O homem animal. Ou não. Ah, então isso aqui é pra guiar os cavalinhos? Vamos lá, cavalos. Eu vou movendo. Vamos fazer vocês famosos. Faz vocês famosos. Tirar a foto dos bichos. Não vou precisar laçar, não. Eles são bem mais rápidos que as ovelhas, né, mano? Deixa eu sacar a minha arma aqui. Eu não consigo. Não tô conseguindo mirar por algum motivo. Agora sim. Você quer que a sua espécie tenha tomado? Vá lá. Agora, corra! Ya, 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 go on! Ha, ha, that's it. Eu tenho isso, eu tenho isso. Bele! 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 Você é um geniário! Não, mas eu posso rodar um pão. Bem, no meu mundo, isso faz você um geniário. Você é muito gentil. Então, como são as fotos que vêm? Oh, incrível! Aqui! Eu tenho uma impressão dos bichos. Antes de tentar nos comer. É para você. Isso é realmente divertido. Bem, obrigado! Cuidado, Sr. Mason. Você também, senhor. Você também. Ok, essa foi a parte 3. Agora, para um pouco de cheques finales. Legal. Não tem nenhuma dedicatória? Eu posso estar nisso por algum tempo. Que isso? Tá. Só uma coisa, né? Olha, eu não sou especialista nem nada, mas eu acho que as câmeras dessa época não capturavam movimento com tanta clareza, não, mano. Tipo, eu não sei até onde isso é verdade, mas... Sabe aquelas fotos bem antigas que as pessoas ficam assim, ó? É até meio assustador porque todo mundo está assim. Não sei até onde isso é verdade, mas dizem que as pessoas sempre estão sérias porque elas ficam muito tempo paradas para a foto capturar a exposição, tipo, suficiente. Entendeu? Essas câmeras não eram rápidas, tá ligado? Acho que não era possível capturar uma foto em movimento assim, não, mano. Um objeto em movimento. Então as pessoas não sorriam porque sorrir era cansativo demais para o tempo que elas teriam que ficar paradas, entendeu? Eu não sei até onde isso é verdade, mas... Faz sentido, né? Caralho, a chuva está forte, hein? Apreciem, apreciem. Sei que vocês gostam de uma chuvinha em cima. Ha, ha! Tchau, 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 tchau. Chegamos, o cavalo vai dar uma descansada agora. Opa, olha a câmera aqui em cima, que eu nem tinha visto, mano. Ela foi pra cima, ali embaixo, eu quis dizer. Agora ela foi pra cima e vai pra baixo de novo daqui a 3 segundos. Amos. Arthur, vem lá. Você disse que nós... Eu posso ir para a caixar. Não precisa de muito persuadir para eu me fazer a caixar, vamos para a caixa. Boa. Aqui ela está. Você acha que você gostou de caixar? Claro. Para o que nós a caixamos? É só uma coisa que custa nesta luta. O grande tirante. Oh. Ficou como um pique nordeste. Fica tudo o resto que ocorre aqui, seu próprio tipo incluído. Bem, é isso nosso bait, então? Um jack ou algo? Não, não. Ele é um velho jovem. Eu fiz essas. Esse é meu. Você pode ter a espalha. Eles são bonitos. Você não sabe a meia. Vamos, vamos. Vamos lá. Vou te mostrar onde estamos nadando. Então a missão é pescar, mano. Eu confesso que eu não sou muito chegado, pra ser bem sincero. Nos levam lá para a direita. Nós vamos montar uns 10 metros, ou seja, fora da terra. Tanto é que eu só pesquei lá com o jack naquela missão lá. Você não vai ficar longe de mim, o tirante. Ele quer saber qual é o rio. Vamos nos mostrar quem é o boss. Ha, ha. O otimismo de você. Olha aqui. Olha ele montando. Eu vou tirar para a ilha. Ok. Eu até esqueci como é que se pesca lá. Eu estou trabalhando com isso. Eu encontrei a combinação correta. Eu encontrei a combinação correta, espalha, espalha, e espalha. Fazendo eles, perdendo eles, conseguindo eles, Eu tentei cois, casas, até mesmo uma medalha. Finalmente encontrei algo que ele parece que gosta. Agora eu entendo que ele pode comprar ele em uma espalha. Não seria tão satisfeita. Pegando ele com algo de espalha. Bom, fácil para você dizer. Ha, mas, talvez eu esteja convidado a concordar. Vamos lá, peça, Ah, ótimo. 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 Eu sou você. ah, 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 que ele bateu com a arma no bicho mano... me Übergue pô, vocês caíam ele! Alguém! good Muito obrigado, mano. Que missãozinha bem chata, mano. Como é que os meus amigos estavam gostando de pescar nesse jogo, mano? Só eu acho pescar muito chato, mano, nesse jogo? É como se você for que você gostaria de eles. Oh, eu não vou pescar de seu pão. Eu vou dar-lhe honra, então. Ele é certeza que foi algo, hein? Ele foi. Eu acho que esse é o corte de vídeo mais previsível da história, mano. Meu Deus do céu, que barulho demorado e chato, mano. Desculpa aí pra quem gostou dessa porra aí, mas eu achei insuportável, mano. Eu achei insuportável. A única missão disponível agora é do Charles Mitch. É lá nos índios. Vambora. Oapitch. Puta, eu vou ter que passar pelo bagulho lá? O jogo tá me obrigando a passar? Ixi, ó. O jogo quer me obrigar a passar por lá. Quer saber? Eu vou pelo... Trilho de trem. Mas onde é que tá quebrada a ponte? Eu vou chegar aqui e daí eu vou pelo trilho, mano. Vamos ver se eu consigo. Não sei. Eu acho que não vai dar pra contornar essa montanha, não, mano. Mas vamos tentar. Vai. Vamos fazer uma coisa diferente. É, não. Eu achei bem chata a pescaria no jogo, mano. É, não é pra mim, não, mano. Não é pra mim. Eu acho que não vai dar pra subir essa porra, não, mano. Meu cavalo vai rolar. Vai vendo. Ou não. Já cheguei no trilho, já. Ótimo. Não exatamente. Agora eu preciso descer de alguma forma aqui sem me quebrar. Vamos ver. Ih, rapaz. Pera aí. Segura. Isso aqui vai dar merda, mano. Tô vivão, tô vivão. Só tô com medo do meu cavalo se quebrar quando descer, mano. Será que ela vai se quebrar? Será que eu arrisco? Não é por aí, não. Ai, meu Deus. Cavalo do Skyrim, né, mano? Não é os cavalos do Skyrim que sobe qualquer montanha? Desistiu, desistiu. Eita, caralho. Tenho dois poucos. Hihihi. Ah. Vai passar pela... Pelo túnel. Vou ligar minha lanterna aqui. Meu chapéu já era, inclusive. Ah, não. Não tava de chapéu. Aí viajou. Aí viajou que sabe. Ó, a gente vai pegar o lampião do... Do Nicolates, ó. Beautiful. O trem não opera mais, então não tem por que a gente ter medo. Mas não tem nada nesse túnel? Sério mesmo? Acho que não, né? Eu só espero que eu não chegue na ponte, né, cara? A ponte que tá quebrada e tal. Se eu chegar na ponte, eu vou ter que dar uma volta. É aqui a ponte. É. Vai ter que desviar a rota um pouquinho aí. Será que o jogo vai me obrigar a passar lá por cima? Olha que jogo, filho da puta, mano. Ah, não, não. Confundi. Não, não. Eu pensei, será que ele vai me obrigar a passar por aquela passagemzinha de novo? Tá muito escuro, tá? Eu não vi, tá? Vamos, cavalinho. Foi nada. Não foi nada. Foi nada. Opa! É treta, tio. É treta, tio. É isso mesmo? Eu perdi honra por isso? Aí o jogo tá me tirando. Vamos, solta a menina. Nossa, cara de acabado. É tudo bem, ma'am. É over now. Eu matei os caras, perdi honra. Aí salvei a mulher e ganhei a honra de volta. Olha, ela roubou o cavalo dos caras, mano. Caralho! O da frente era... Sério, isso? O da frente não tinha nada a ver com o rolê, mano? Caralho, pode crer, mano. Agora tá explicado. Agora tá explicado, mano. Caralho, qual a chance? Espera aí, deixa eu botar de volta as paradas aqui. Vamos embora. Isso, passa pela marquinha pra tirar ela. Filho do rei. Olá, Charles. Obrigado por vir. Claro. O rei, ele... Ele... Ele é muito... Vamos lá falar com o chefe. Vamos lá falar com o chefe. Come in. Come in. Mr. Morgan. I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life. All my life, I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for a hundred years or more. That's treason. What should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No. In any chance we had, your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last five years. I'm sure he means well. But matters are more complex than he understands. Me and Charles are trying to rescue your son. No. Yes. Yes. I ain't got much to lose and you got... I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. Na frente dele. I need to get his son back of course. I'm just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. I think that Arthur never was so well dressed there. Fora daquela festa de gala lá, daquele poker. In toda essa série, mano. Down Gentleman. Todo luxo. Todo cheio de luxo. Hoje eu vou lá. Peraí. Ah, eu não posso sacar a arma aqui. Tudo bem. Hoje eu vou pegar o arco. Missão indígena vai ter arco. Então, eu estou escutando o porto. A armada está patrolando todas as ruas principais e briga. Ainda não. Se nós pudermos pegar os cavalos ao longo do rio, eu encontrei uma ruta que deveria nos ficar bem perto. Se nós esperarmos até tarde o suficiente, tem um lugar que deveríamos estar capazes de passar por trás. Ok. O que você acha. Vamos ver. A gente vai de arco e flecha nessa missão aqui. Isso se o jogo permitir, óbvio, né? E o Lancaster. Eu acredito. Não armas. Só刀 e arroz. Falei pra vocês. Já aguarda essa arma aí, então. Em caso de precisarmos de outro caminho fora de lá. Ok, bom. Você sabe, isso não teria acontecido se não fosse para o doutor. Não é só para o doutor. Todos nós nos passamos com isso. Ele viu as linhas de arco e fechou as flores. Ele não ajuda a essa tribo, ele ajuda a ele. Você vê isso, ou você não teria ido para o rio atrás dele. Eu acho que eu só continuo pensando. Deve haver uma maneira de salvar a situação. Para tirar o doutor do lugar que ele está em. Bem, eu gosto de caos de caos. Eu não sei, Arthur. Caos de caos de caos é uma situação difícil. E o que é para o doutor. Eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar. Pelo menos. Você sentiu isso? Tem chuva no vento. Eu sei. Escute, Charles. Se isso vai mal no lugar, você se levanta. Você tem mais que perder. Não. Vamos lá. Não se comece a falar assim. Eu não te contei antes, mas... Eu vi um doutor. Isso é muito ruim. Mas isso vai ficar pior. Oh, Arthur. Em qualquer dia, nós podemos morrer. Nós estamos indo para romper um filho do indiano do cavalo. Nós podemos morrer de noite. Em uma forma, é um herói de saber. Em uma forma, você é sorte. Eu não me sinto muito assim. Você ainda tem tempo para fazer amendos. Mas os outros... Hosea, Lenny, Sean, todos eles... Eles não fizeram. E o que com os caras de calendário? Os dois mortos tentam escapar de Blackwater. Mais um pão de fãs que nunca foi. E isso é tudo que eles nunca foram e serão. Os destroços da ponte ali do lado. Você está bem? Eu acho que sim. A corrente é forte. Aqui. Segui-me. Ah, você estava certo sobre a... ...da foda-se. Uhum. Sim. Mas, pode nos ajudar a descarcar lá. A foda-se me disse que havia uma retaliação depois da reunião com o colonel Favors. Algumas mulheres foram tomadas. Os velhos foram batidos. Bastardos. Sim. Isso não vai ser legal. Então, a gente vai invadir o Forte lá, mano? Exatamente. Uma coisa que eu tentei fazer muitos... Muitos episódios atrás. Muitos episódios atrás. Mas... Foi só para experimentar um pouquinho, né, mano? Não tinha como entrar no Forte e eu tomei uma chuva de balas. Você está pronto? Sim. Continue abaixo e segui-me. Calma. Deixa eu só fazer um esquema aqui, ó. O que eu queria ter feito antes. Oh, caralho. Ae. Eu sei que a gente não vai usar armas de fogo, aparentemente, mas... Vamos levar o que a gente tem de bom. Então, eu estava dizendo. Espero que estaremos fora e fora antes que eles possam voltar. Eu sei. Estou com dois guardas em frente. Se você toma um, eu vou tomar o outro. Bem bom e quieto. Eu sei. Eu sei. Isso é óbvio. Right above us. Ele está movendo. Vamos lá. Boa. Vamos continuar. Como é que a gente vai entrar nisso aí, mano? Estou em volta. Lá. Você tem dois mais atrás. Um aqui, um aqui na torre. Estou em uma cada vez. Boa. Um pouco mais aqui. Este é o lugar. Este é o lugar. É assim então, mano. Eu pensei em grapple hook, tá ligado? Mas... Não acreditei que fosse isso mesmo. Há um guarda que vem. Deixa que ele faça. Uma iniciativa seguir Charles. Este é meu. Eu estou tentando sacar meu bagulho aqui. Ele não está sacando, mano. Ele está me obrigando a fazer... A chegar até ele. Lança foquinho e o jogo não está deixando. Hello. Cadê a indicação? Cadê? Cadê? Acho que o jogo bugou, pessoal. Não tem nada. Bugou. Bugou, bugou. Bugou o jogo. Bugou muito o jogo. Aê. Ele matou com a flecha. Que da hora. Caralho, bugou bonito, mano. Não tinha nada para fazer ali. Esse é para ti, mano. Vai lá. Esse. Tu vai nesse. Tu vai nesse. Certo. Bom trabalho. Vamos lá. Por aqui. Espera. Vamos ver que a torre está aberto. Tudo bem. Vamos lá. Tem um guarda no fronte. Você levá-lo. Eu coloco lá. Eu vou fazer isso. O que deveria ser apenas aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Visit the tower. See if you canactlot a distraction. Try to put an a arrow into the lantern above the stack of wood. 화� know there. Vou matar a passarela Começou, rapaz Eu matei quem não devia? Beleza Mas não foi isso que falhou a missão, né? Segundo o jogo Ou ele começou a atirar e deu... Sei lá, não era a intenção Nossa, eu fiquei bobo depois dessa, cara Sério Bugou pra caralho agora, mano Come on Meu pai enviou a nós Meu pai Ele disse que ia vir e matar a guarda? Não, ele não disse isso, ele... Claro que não Você está bem? Claro, eu gosto de ser torturado Tá, peraí Acho que agora eu entendi O cara lá no alto, na passarela É que eu não devia ter matado E isso... Deu o trigger pros outros me detectarem Agora entendi Mas vamos admitir que foi um bagulho meio estranho, né, manos? Convenhamos Porque, tipo, eu matei cara pra caralho nas passarelas Eu tenho um lugar pronto, hein? Tiro pra caralho Tiro pra caralho Não mata os cavalinhos Ah! Cuidado, eles são as torres Cuidado Vá para o céu Vá para o céu Vá para o céu Corte Vá para o céu Vámonos! Vámonos atrás! O mundo de volta foi rompido quando eles desapareceram. Eles devem fixá-los. Arthur, você pode lidar com isso? Sim, mas... como? Vamos lá. Vamos lá! Uh, legal! Opa! Ah, não tenho meu outro lampião aqui. Não precisa de algo da lampião. Ah! Essa daqui, vamos lá! Eu caí alguns canoes lá por cima. Você vai ser bem amanhã, não vai ficar rápido! Olha! Nós temos mais em cima do nosso chão! Mais do que vem do lado esquerdo! Vou acabar batendo em uma árvore aqui. Vem aqui! Você está vivo! Vamos atrás! Certo! Por aqui! O caminho! O caminho! As caixas estão perto! É isso aí! Eles estão no nosso, Arthur! Faça algo! Você lidar com eles! Eu vou pegar os vozes! Estão prontos! Vamos! Sai daqui! Obrigado, amigo! Sai, Arthur! Tchau, Tempestade! Vamos subir na river o rápido que pudemos! Não pagarem por isso! Não desejam que eles me matassem quando eles tivessem uma chance! Vamos só te dar a segurança primeiro, meu amigo! É como o Dutch said! Vai começar o rafting! Bem-vindo! Dice! Cuidado! A corrente é forte! Isso é o Slam! A última coisa que precisamos é um de nós indo! Acorda-me, isso não é meu plano! Caramba! Temos mais deles na riverbank! Ai, meu Deus! Ah! Tentando-me! Na esquerda! Você está tudo bem? Eu estou bem! Faça-me uma arma! Eu posso ajudar! Apenas mantenha sua mão! Outra! A direita! Temos que irmos longe da porta como possível! Veja! Na esquerda! Drift no rio Z! Cara, eu acho que eu preciso começar a atirar em alguém, mano! Minha vida está meio baixa! Vou comer alguma coisa aqui! Ah! Ele não precisa parar! Tudo para comer! Eu não vejo mais de mim! Eles não dão dar para mim! Fique pronta! Ah! Não! Eu estava errado! Tem mais de mim! Tem mais de mim! Não matem os seus cavalos! Podemos usar eles para ir embora daqui! Ah! Eu não vejo mais deles! Vamos para o ar! Eu acho que nós perdemos eles! Vamos! Você está bem, Arthur? Sim! Eu estou pronto! Como você está? Eu vou estar bem em um dia ou um dia ou um dia! Eu vou cair rápido! Colonel Favors não será muito feliz com seu rescate! Eu acho que não! É! Eu vou ter muito mais problemas! Meu pai! Ele pode ter que lutar! Você não vai ganhar! Não tem grande luta com eles! 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 Meu amigo! Deixa eu levar você para o seu pai! Hum? Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau! Filho do Rei! Tá! Ao se infiltrar no Fort Wallace, mate com um tiso na cabeça todos os soldados entre você e o Wagga voando! Eu faço coleção de missão bronze, mano! Medalha de bronze nas missões! A maioria das coisas é por causa do tempo ou precisão ou tiros na cabeça, blá blá blá! Saquear os dois carinhas ali, né mano? Por que não? Olha como vai a honra! Ah, bom! É! Então... Aquela... Aquela... Parada da missão de ter falhado! Tipo, teve um... Teve um momento que o jogo... Não queria mais que eu matasse os caras! Mesmo matando stealth, tá ligado? O cara lá da outra passarela era para ter deixado o vivo! É que eu imaginei que matar o cara da passarela ainda seria stealth, entendeu? Esse foi o meu erro! Mas na minha cabeça, tipo... Tinha sido o Charles que começou a treta, tá ligado? Por isso que ficou confuso para mim! Tá! Valentine! Que local é esse aqui, mano? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tem alguma ideia de qual é o tempo? Eu não sei! É o tempo! Não tem problema! Cuidado agora! Tchau! Tchau! Tá! Concluímos! Mais uma missão! Oh! Hoje está rolando várias missões principais, hein mano! E agora tem uma do Dutch! Vamos ver o que é a missão do Dutch! E a missão do Dutch no acampamento, mano! O Dutch precisa falar com... Nossa! Nossa! Tem cara de ser missão importante! Nossa! Nossa! Agora é o seguinte! Ah... Pelo que vocês falaram... A próxima missão do pescador é mais legal! Eu vou... Eu vou acreditar no que vocês estão falando, tá? Vamos torcer para não ser... Não ser uma missão de pescaria de novo! Tá? Vamos ver se tem alguma forma de chegar lá mais rápido! Mas essa missão principal aí a gente vai deixar para a próxima live porque... O bagulho parece... Pesado! Pesado! Vamos ver se tem alguma forma de chegar mais rápido lá! Acho que não, né mano! Tudo estação de trem! A gente vai passar pelo Fort Wallace novamente, pelo jeito! O Dutch precisa falar com você! Nessa missão tu tem que pegar o mesmo peixe em menos de um minuto senão o Arthur morre! Eita carai! Quando falam que é mais legal é porque é pior! Olha cara! Olha cara! Eu fico meio que na... Eu fico meio receoso mesmo cara! Eu fico meio receoso mesmo cara! Para ser sincero! Eu também! Eu tô super ansioso aí por essa próxima missão mas... Eu vou guardar para amanhã porque... Não se sabe aí o que pode causar! Amanhã! Amanhã! Liga! Ah! O cara cego! É o começo e o final! Ajuda um homem cego! Se liga! A gente vai descobrir se ele é cego de verdade! Faça os seus primeiros momentos os melhores momentos, senhor! Sem glória e esqueça de desculpa! Ok! Bem... Eu vou ter que tomar sua palavra por isso! Não espere mais tempo com um homem cego! Vá fora e se torna quem você é! Ele é cego de verdade, pessoal! Algo mais ameaçador, talvez? Ele é cego de verdade, rapá! Parabéns pela Rockstar aí ter pensado nisso porque... Pelo amor de Deus, né? Eles... Eles tinham que pensar nisso, né, mano? Ainda bem que eles lembraram desse pequeno detalhe! O jogo vai me obrigar a passar por aquele lugar! Ainda bem que eles lembraram! Ih, o jogo vai me obrigar a passar pra aquele lugar Puta que pariu Bom, agora eu já tô aqui, né, mano Pessoal, me desculpa Mas a missão do Dutch vai ser amanhã, tá? Sorry, guys Desculpa aí, mas só amanhã, manos Queremos começar em grande estilo, com energia A próxima missão Mas, ó Pra garantir que vocês não vão perder Eu vou fazer a live tarde, tá? Vou fazer a live quando todos vocês já estão em casa Quer dizer, nem todos, né? Tipo, pode ser que alguns trabalhem de noite ou estudem de noite Mas, mano, vai ser as 10 da noite, tá? As 10 da noite 10 da noite, mano Sei lá, 90% das pessoas devem estar aqui Devem estar em casa Quer dizer Prontas para verem Essa próxima missão Que parece muito importante Dá uma loteria esse jogo aqui, mano Nunca se sabe o que vem pela frente Deixa eu dar alguma coisa pra ela Amanhã Amanhã estejam aqui, hein Ah, não vou falar contigo agora, não, mano É o garimpeiro, eu acho Amanhã estejam aqui As 10 da noite Que vai ser coisa importante Então, vamos falar com o pescador aí Que me estressou Que desgraçado Não seja missão de pesca Não seja missão de pesca Pelo amor de Deus Não seja missão de pesca Não seja missão de pesca Que isso? Vocês viram a mão dele? Amos Arthur Come in Você disse Que podíamos ir para um pesca Eu fiz Tem um grande She-wolf Que me está me atacando The last few nights Eu estou saindo Mas Ela pode esperar Vamos conversar um tempo Claro Então, o que você faz? Eu? Ah Eu sou um pesca Eu nasci Mais perto do norte Mas eu passei muito tempo No oeste É engraçado Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Como um pesca Contou a história Da vida dele A história A história É muito escuta Que você poderia caminhar A whole field Without Your boots Touching mud Those were Bad times Yes, they were Olha o binóculo Olha esse binóculo O que que tá acontecendo? O escovão tá na mão dele ainda Pera aí Vamos puxar o binóculo Olha isso Que absurdo Mano, que bizarro Ai, que bizarro Ai, que bizarro Eu tenho que esperar O wolf não deveria vir tão perto das pessoas Sim, é estranho Quando o todo o país era wild Eles podiam ir onde eles gostavam Agora eles estão escondidos Na pequenas correntes da terra É uma sensação com a qual eu posso simpatizar Isso não é um país para animais wild Nem wild men Você ouve isso? Sim Pronto 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 Na caixa Você vê ela? Vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Sim O Ubisoft tá foda A partir de agora o apelido do Arthur é É É É É Escovinha É Escovinha Eu acho que ela tem uma luz E tá sem luz também né mano Acho que era pra tá com luz mano Mesmo agora estando mais claro Eu acho que ela tem algo Que está lá Ah, tem um monte de coisa lá Ah, tem um monte de coisa lá É o problema É É Ela está Ficou mal de repente Você tem alguns extra bilhos em você hoje Exatamente Tá equilibrando a escova na mão mano Olha aí Um expert É mano, o Red Dead 2 não é livre de bugs não mano Caramba É É muito lento Parece que ela está indo para o Woodland Vamos ter que atrapalhar a escravação É melhor estar no chão Encontre seu carro em algum lugar seguro Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Não me atropela não Vá lá Nós temos uma atrapalha Agora você quer tomar a liderança ou eu? Eu vou tomar a liderança Se você não se preocupa Eu gostaria Ok Peguei Eu vou estar perto de trás Eu tenho a carreira Aqui Parar para pensar Um jogo complexo como esse né mano Tantas coisas podem dar errado Que é É normal a gente esperar um bug ou outro né cara Você não viu nada ainda? Só Pronto Isso ai é para você ai que quer crescer e ser testador de jogos Eu imagino que uma das tarefas do testador de jogos Seja Um beijo Isso é o levo? Repetir uma ação milhões de vezes até descobrir se tem algum problema Não parece ser uma coisa muito divertida Não tem ação Eu vou me aproximar do lobo já que não tem ação nenhuma Finalmente Não tem mais Tem mais de eles Nós desceramos em algo Não tem mais Tchau. Tchau. Você está bem? Estou pronto para oferecer minha completa e incondicional. Sim, não acho que os wolves teriam muito brilhante. Foi uma coisa que ela nos deu. Sim, um bucho-lhe. Eu chamaria de cair. Ah? Tchau. Aqui! Aqui! Ah! 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 Ok. Escovadinha não vai funcionar. Escovadinha não vai funcionar, jogo. O que está acontecendo? Ah! Ah! Agora o Arthur vai pegar a raiva. Cara, não tem, não tem ação, não tem ação! Ah! Surgiu uma arma, surgiu uma arma na mão dele agora. Você está bem? Sim. Caramba! Grande filho de puta! É isso tudo deles? É isso é o melhor deles. Olha eles. Uma coisa orgulhosa. Uma coisa assustadora. Eles nos trouxeram para ser mortos. Você estava depois de uma cair? Sim. Sim. Eu acho que eu peguei. Você vai voltar para a casa? Não. É mais tarde. Vamos ficar aqui um tempo. Usar esse animal. Eu provavelmente vou ver um outro tipo ele por algum tempo. Sim. Eu espero que não vou. Obrigado por me levar. Sim. Você quer sair de novo? Você vira e me veja. Tchau. Tchau. Espera. Aqui é um pão. Obrigado. Você ganhou. Tchau. Tchau. Pelo menos desbugou a... Desbugou a escovinha. Ô, mano. Que missão bugada, cara. Caralho. Tipo... Aquela hora ali do lobo vindo para cima de mim, o jogo automaticamente entrou no modo Dead Eye, né? Aí eu... Tipo... Ele parecia estar com a faca na mão, mas não tinha nenhuma ação contra o lobo. Aí eu apertava para atirar e não acontecia nada. Aí eu apertava B para dar a facada, né? Que é o botão de porrada e não acontecia nada. Aí do nada ele puxou uma arma. Muito bugada, mano. Meu Deus. Que loucura, mano. E a escovinha foi-se embora, mano. Finalmente. Que coisa bizarra, mano. Onde é que a gente anda, hein, mano? Quero tudo... Quero tudo lobo lá, ó. Uns bichos para caçar aqui. Ambarino. E a gente ainda está sendo procurado nesse estado aqui, mano. Engraçado porque, tipo, a gente fez missões anteriormente que botaram recompensa na nossa cabeça. Mas essa foi a única vez que ela permaneceu. Não tem como ser paga nem nada. Mas está lá. Então está finalizada essa missão. A missão mais bugada que eu já passei até agora. Mas pelo menos ela foi bem mais divertida do que a da pescaria. Confesso que a da pescaria não me animou nada. E está lá. Manos. Não se esqueçam que amanhã, né? É o grande momento aí. Inclusive, ó. Se você está vendo o vídeo dessa live, dá tempo ainda de você ver a grande próxima missão aí que vai ser hoje, às dez da noite. Hã? Está certo? Então estejam lá na minha live. O canal está na descrição aí. Porque parece ser uma missão importante, mano. Eu não sei de nada, mano. Eu não sei de nada, mas parece. Então é isso.